Vamos falar de saúde agora? A síndrome do olho seco afeta 14% dos brasileiros e é um desafio para quem está nas regiões mais quentes do país durante o inverno. A gente vai acompanhar detalhes sobre esse assunto na reportagem da Ana Luiz Abreu. O Antônio trabalha de moto todos os dias e apesar de saber que precisa ir pelo menos uma vez no oftalmologista por ano, ele confessa que fazia tempo que não ia. Então, geralmente eu não costumo muito ir ao médico, a não ser que apareçam alguns sintomas no meu olho e eu precise ir. Tipo, há um mês atrás, eu estava andando de moto com a viseira aberta e entrou um mosquito dentro do meu olho. Aí eu fui me consultar e descobri que meu olho estava muito seco e eu precisava usar colírio. Cuidar da saúde dos olhos é necessário para evitar o surgimento de doenças, mas você sabia que o tempo de uma região é um fator que pode prejudicá-la a longo prazo? O tempo seco e a baixa umidade do ar são características marcantes do inverno aqui no estado de Goiás, chamando a atenção de um problema pouco conhecido, a síndrome do olho seco. Apesar dessa condição ser ainda pouco conhecida pelos brasileiros, ela afeta mais de 14% de toda a população, de acordo com estudos recentes divulgados fora do país. Nós temos esse tempo extremamente seco que ele acaba evaporando a lágrima que a pessoa mesmo produz. E a lágrima, ela é a primeira proteção do olho, ela que vem antes da córnea de todas as camadas do olho e ela também é a primeira lente do olho. Então, se a lágrima não estiver boa, de uma forma adequada, equilibrada, a pessoa pode sentir a dor, o olho vermelho e passar a não enxergar bem. Os sintomas mais comuns da síndrome do olho seco são ardência, coceira, sensação de areia nos olhos e a visão turva. Para aliviar esse problema, é preciso ir ao médico o mais rápido possível. Cada paciente, ele é um indivíduo único, né? Então, se ele tem alergia, por exemplo, talvez vai ter que usar um antialérgico junto ou talvez vai ter que usar até um corticoide no início do tratamento, né? E tem que usar lágrimas sem conservantes, né? Se ele já tem um olho seco bem leve, pode usar lágrimas mais comuns com conservante, né? E se ele tem já uma conjuntivite, o tratamento será outro tratamento. Então, por isso que é importantíssimo essa consulta com o médico oftalmologista para poder orientar qual que é a melhor forma de fazer esse uso de lágrimas. Outro problema que pode ocasionar com mais intensidade os problemas de visão nesse período do ano são as telas de celulares, computadores e smartphones. Quando a gente vai olhar para as telas, para os smartphones, para a televisão, para o computador, nossa tendência é não piscar. E ao piscar, você vai estar lubrificando os seus olhos, né? Então, você fica ali vidrado naquela tela sem piscar. Então, o seu olho vai ficar mais seco ainda. E sabe o Antônio que conversei no início da matéria? Ele ficou satisfeito com a consulta e já descobriu o que precisa fazer para melhorar. Me sinto até melhor sabendo que eu não tenho nenhum problema de vista. O único problema agora é só a secura do olho, que é bem fácil de tratar usando colírio. E agora é seguir o passo a passo que a doutora me passou. É, tem que cuidar, né? A saúde dos olhos é importante demais. Acho que é um dos sentidos mais essenciais que a gente tem, né? Então, é importante preservar. Quem está nas regiões secas do Brasil precisa ficar sempre atento. E aquela história, né? Fazer check-up, vai todo ano lá no médico, não custa nada. A gente pecar pelo excesso de cuidado é bem melhor, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.